Música No dia 13 de dezembro é comemorado o Dia do Marinheiro, data em que nasceu o patrono da Marinha do Brasil, Almirante Mamandaré. Para celebrar, no dia 10, a troca da bandeira nacional foi feita pela Marinha. Música Já no dia 13, foi realizada no grupamento de fuzileiros navais de Brasília a cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro. Na ocasião, 188 personalidades e 4 instituições receberam a medalha Mérito Tamandaré, concedida àqueles que prestaram relevantes serviços na divulgação e no fortalecimento das tradições navais, honrando seus feitos ou realçando seus vultos históricos. Primeiro, assim, eu sou um homem do mar, então ter essa medalha, esse reconhecimento é super importante, tenho uma admiração enorme pela Marinha do Brasil, já fizemos coisas muito relevantes juntos e eu acho que essa medalha vem muito pela visita que a gente fez junto, que eu fiz a Fragata Liberal ano passado, na missão de paz da ONU no litoral do Líbano, onde a Marinha Brasileira tem um papel super importante ali. É uma medalha que simboliza o reconhecimento da Marinha para aqueles que contribuíram com a Marinha Brasileira, as Forças Armadas e o Brasil. E é também uma medalha muito importante por trazer o nome do Patrono da Marinha no Dia do Marinheiro. No Rio de Janeiro, a cerimônia foi realizada na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras e presidida pelo comandante de operações navais, o almirante de esquadra Fernandes. Os agraciados e seus familiares tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Realmente foi muito emocionante, é uma cerimônia muito bonita e eu fiquei honrada quando eu soube que eu ia receber a medalha. No primeiro momento eu falei, será que eu mereço e tudo, mas acredito que sim, né, senão eu não teria recebido. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz.